Três pessoas morreram agora pela manhã em um acidente na rodovia Assis-Chateaubriand, em Olímpia. No momento da batida, chovia bastante lá no local. Nessas imagens feitas por celular, mostram a frente dos dois veículos totalmente destruídas. Três pessoas que estavam na ambulância, entre elas o motorista, morreram no local. O veículo, que é da prefeitura de Fernandópolis, seguia no sentido Rio Preto à Olímpia, quando uma caminhonete que vinha no sentido contrário invadiu a faixa. O condutor disse que o carro dele derrapou para a outra pista. Segundo a polícia, o motorista da ambulância, para desviar, foi para o acostamento. E ao retornar, houve a batida. Chovia na hora do acidente. O motorista da caminhonete foi socorrido para a UPA de Olímpia e passa bem. A perícia esteve no local para investigar as causas do acidente. Os pacientes da ambulância seguiam para atendimento médico em Barretos. Mais uma fatalidade aqui na região que poderia ter sido evitada caso não tivéssemos suspeita de imprudência nesse acidente.